A volta às aulas é um período de grande movimentação no comércio e de preocupação para os consumidores. Não é para menos, são muitas contas para pagar no início de ano e uma delas é a compra de materiais escolares. É importante saber que existem alguns direitos que são resguardados por lei no que diz respeito à compra de materiais escolares. Conhecer esses direitos é fundamental para não ser enganado pela instituição de ensino e só comprar aquilo que realmente for necessário. Nós iniciamos o trabalho com relação a volta às aulas ainda no mês de setembro, mês de outubro, quando a gente começa a trabalhar a questão de mensalidades, de rematrículas e tudo mais. Com relação aos materiais, existe uma nota técnica do PROCON Pato Branco, juntamente com os PROCONs de todo o país, que colocam um rol exemplificativo de materiais que não podem ser solicitados. Aí estão materiais de higiene, papel higiênico, palito de churrasco, palito de picolé, são materiais que são de uso coletivo. Então esses materiais é de obrigatoriedade da escola fornecer. Outra informação importante é que alguns materiais que podem ser solicitados pela escola devem ser devolvidos ao aluno no final do ano letivo. Como exemplos, podemos citar os livros, jogos didáticos, fantasias, fantoches e DVDs. É direito dos pais ter a devolução dos materiais, desde que tenham arcado com o pagamento. Segundo a diretora do PROCON de Pato Branco, uma pesquisa de valores foi feita nas papelarias do município, com o objetivo de orientar o consumidor na hora da compra. Nós realizamos uma pesquisa de preço já no final do ano passado, comecinho agora desse ano, verificando qual que é o nosso objetivo, fazer a verificação da variação de valores. Então a gente encaminhou uma lista para todas as papelarias e lojas que trabalham com material escolar, a fim de buscar esses valores. Então a gente traça uma planilha onde a gente coloca qual é o maior valor e qual é o menor valor e aí a gente vê a variação de valores. Se o pai for comprar o produto em uma única papelaria, ele vai ter uma variação de 61% do valor dos materiais. Se ele for fazer a pesquisa de preço entre várias papelarias, porque ele não precisa comprar o material todo em uma única papelaria, ele pode fazer a pesquisa de preços e verificar o caderno está mais barato em uma papelaria, o lápis está mais barato em outra. Se ele fizer essa pesquisa, ele vai ter ainda uma economia de 20%. Se você identificou uma prática indevida como a obrigatoriedade de fornecer materiais coletivos, de pagar a taxa dos materiais escolares ou a exigência de marca, é importante realizar uma denúncia.